Bob Marley completaria 70 anos em 2015. O maior ídolo popular da Jamaica que colocou o país no mapa da música. Um astro do terceiro mundo, que se tornou o rei do reggae. Quais foram os preconceitos que Bob Marley quebrou? E o que a sua música nos ensina? É sobre isso que nós conversamos no Rede de Olhares desta sexta-feira. Você gosta de Bob Marley? Participe com a gente pelas redes sociais. Eu espero você às seis e meia da tarde.